O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? É o que começa então, eu chego desse jeito Pode jogar que eu assuma essa resposta no peito Vocês não entenderam? Eu falo aqui pra vocês, viu? Pode assinar na minha conta que vai ser um double view É assim, eu chego assim de mansi Porque pra mim, vocês dois são só mais um comum Assina na minha conta, pode mandar o papel Que eu vou matar esses dois e vai o 121 Ó, na 121, cê tem que aprender Andar no meio da contramão Desviando dos carros, a final tá distante Porque na sua frente tem muro, irmão Só pra você ver, eu também vou te atacar Esse aqui é o monstinho da central Mas não me leva a mão Tô tipo a Katsuki Vou roubar sua clube E você vai chorar no funeral Demorou, esses ataques pra mim é comum Monstrinho tá sentado E esse monstrinho de lugar nenhum É, essa é a questão Eu vou aqui matando Por isso que na rima Eu vou articulando Aí, o jornal Monstrinho da central Que tem a panela que rima no seu mental Geral que tá muito Geral da moral Que culpa eu tenho se seu vixe e se rima mal? Só que cê não percebeu Porque meu parça, essa é a improvisada Cê fala que o cara rima mal Mas tem a rima também E até agora, meu amigo, ninguém falou nada Mano, não é questão de ter casa Eu compreendi Aqui eu sou monstro, MC, sou nomad Aonde eu plantei o pé Pode escutar Que quando eu plantei o pé De novo MC tremerá Ah, MC tremerá Você é o monstro Que o meu pé Você pegará Aí, fica complicado Já não, não nega Minha mãe de dormir Olha comigo Então o monstro Não me pega Sempre que eu vou tremer Você é um prego Um dia que eu parar de tremer Eu tô fazendo essa porra por ego Cê não entendeu Você tá cego Pode vir na minha frente Você é prego Então eu chego e te martelo Mano, não sou prego Cê não é martelo E pra complicar um pouco O moleque te deixa confuso Não é questão de orar Junto com essa mãe Debaixo do joelho E eu dela Qualquer prego é parafuso Na moral Os caras se dispôs A briguinha de casar Vão tá bom Deixar pra depois Aí fica difícil Discuta o que eu digo Não é só vocês A batalha também é comigo Agora voltamos à programação normal Trinta segundos pra cada Jornão tá na voz DJ preparado Quero ver, eu quero ver Sangue Aí levanta a mão do mundo então Eu vou passar aquela energia na hora Sangue 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 Geral, TV Sangue Conteúdo não vai ser ditado Por isso que na minha frente vai ser assassinado Você vai ser morto Agora pode ir pra Por isso nessa base não tem como destacar É isso que acontece sem fronteira É aquele ditado Cachorrinho ainda tá preso na coleira É essa a questão Eu venho na moral Porque cê tá na coleira Não é com infernal A sua dignidade tá à prova Por isso mesmo que hoje Hoje eu cavo a sua cova A minha adicção já tá falhando Porque no campo tri Os dois eu já tava assassinando E você vou assinando O atestado Porque você precisa até pegar e ser testado Mas a hora não é o meu aliado Cê tá vendo como eu te derroto Até ficando embolado Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Cê se tornou Eu construí Beleza meu parceiro Cê tá ligado Que o equilíbrio Chega meu improvisado É que o meu amigo Cê não o tá entendendo É que nós tava deixando O fraco de lado Ô meu amigo Cê não entendeu Cê percebeu Por isso que o erro Agora você cometeu Cê falou de coleira Cê tá de brincadeira Você é fraco Cê tá preso Na sua própria futeira Cê não tá entendendo Melhor ficar calado Ô meu parceiro Porque senão vai ser amassado Essa é a rima E não é ver barata Cê tá ligado Que eu não tenho sangue De barata E eu vou falando Que é ser de fio Porque o bagulho é louco E a rima persuadil Cê não entendeu Manda uma rima boa A direita é de role E fio de minha esquerda Que é de balboa Vamos pra cima geral Vem, 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 vem Dois MC partindo pro bag, bag O que cês querem? Sangue Dois MC partindo pro bag, bag O que cês querem? Sangue Então não fale Se cale Beleza meu parceiro Que eu vou mandando Então agora se cale Cê não entendeu Eu falei de Holyfield e de balboa Só que a pancada é de Mohamed Jani Então meu amigo pode vir Porque o bagulho é louco Olha só eu tô assim Cê vem achando que é o meu trouxão Só porque tá na casa Eu sou o Mike Tyson Eu te derrubo e não sobra nada Ô meu amigo Cê não vai levantar Porque agora Tá ligado que cê não esquiva Bagulho é muito louco São 30 segundos E hoje vai ser o pior Isaac da sua vida Ô meu amigo Cê não entendeu Porque o bagulho é louco A verdade nós conduz Cê pode me procurar Eu sou nova geração Só que da sua frente Eu tomei mais anos lustros Ai neném Dá respostinha pra ele Você tá chegando Falando besteira Falando que eu tô preso numa fulcineira Eu tô preso na fulcineira Isso é mítido Calada é minha voz Não meu espírito Essa é a questão Cê tem que analisar Por isso que na base Eu vim pra te contar Esse cara pega e fala O que tá na telha Hollyfield, o Mike Tyson Vai mastigar sua orelha Essa é a questão Eu vim pra te bater Por isso nessa base Eu vou entender Você é o Mohamed Ali Tá certo e lento Eu sou o Bruce Lee Com a metade do teu peso Tem a força do músculo Eu errei Mas no talento Ainda tá minúsculo Pra acabar com o cara Que é fã de Crepúsculo Cê é o Mike Tyson Eu exerci no braço Mas o seu cérebro ainda Não cresceu no músculo É minúsculo Terceiro 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 Eu falo Fim só é bom Se for muito Pai Vai Quem começa aí Nessa bagaça Para aí Para aí Que verbi na voz DJ Vem que vem Que é o terceiro Pai Vamos puxar o grito Então a família Tá aqui no jeitão Vem muda a camisa Com oi Estampado na meia O titônio no pé O fleck jack Então Pate-se cara no trap Pate-se cara no trap Vem muda a camisa Com oi Estampado na meia O titônio no pé O fleck jack Pate-se cara no trap Mas esse cara no trap É no trap que eles querem Que eu te mato Ô meu amigo Pode vir Beleza que aqui Eu não arrego Pode ir para o roteiro Pode jogar seu demônio Na minha costa Porque eu me levo E eu carrego Cê me entendeu Ô meu amigo Pode vir com as suas falas Que pra mim não é nada Porque cê fala muita bosta Pra quem tá falando Muita coisa pra mim Você não é nerd Pra mim eu não sou nada Namora moleque Vai para o outro universo Eu não sou nada Pra mim nada É quem começa a arrimar E não termina o próprio verso Essa é a questão A mente é como faz Por isso que agora é moleque Que não é capaz Ah ele tá falando má Desse cara no trap Rimar comigo é igual Rimar descalço Pisando no strap Calma na nequinho Eu tô no caminho Toma cuidado Porque você tá sozinho Melhor você parar Porque não tem capacidade Meu flow é de kung fu do programinho Eu tô descalço mesmo Cê não entendeu parceiro Porque agora eu mando perante improvisado Cê não entendeu Eu vou ter arrombado Eu tô descalço Porque tô pisando E um solo que é sagrado Cê não entendeu Meu amigo Fuga bagulho é louco E você é um vacilão Cê fala do meu erro De eu terminar meu verso Só que você terminou o segundo Caiu enquanto tá na moral Agora conta tempo Pega sua alma e seu espírito E desse mundo fuja Do que adianta ter descalço Num solo sagrado Que sou bom Que sua alma ainda tá suja Essa é a questão Por isso que eu te falo Olha na parada Você não tá honrando Esse solo sagrado Sua alma é a corrupta Não vale de nada Mas é nessa roda Que eu garipo Não minto Cê tá ligado Passa aqui Esse que é o recinto Eu tô na roda Minha alma pode ser suja Mas quando eu faço Meu fritale Minha alma fica limpa Cê não entendeu O meu pai tá aqui Agora você fala Que é uma ova Porque toda vez Que eu tô fazendo Um fritale Minhas energias Cremam e renovam A sua alma tá limpa Na moral moleque Cê não tá com a mente Preparada pra esse jogo Sua alma vai tá limpa Contuca pro confronto E te pergunto Pro fóssimo de fogo Essa é a questão Que eu venho aqui mandando Por isso que agora A ideia não é cédular Porque se cê batalhar comigo A sua alma no inferno Vai pegar a prisão perpétua Rapaziada Vocês ouviram Vocês decidem certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Killer B Faz barulho Quem gostou das rimas Do Jornal Faz barulho Jornal tá na final Firmeza total